Música Oi gente! Eu sou a Mara. E eu sou a Géria do Vlog das Mãs. E o vídeo de hoje é o desafio DA LATA! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! E... Quem assistiu já o primeiro? Eiii... Já é bem velho. Se você não assistiu, vamos deixar o link aqui embaixo E também neste inzinho que está aparecendo aqui, ó Na barriga aqui em cima Vale a pena assistir, porque é muito legal, né, Diana? Sim, todos os nossos amigos são legais, amor Então assiste todos os que tem aqui no canal Não, não Mas não é porque eu passei mal, hein? Não, mas esses vídeos antigos aí é um pouco mico, né? É porque é só ficar assim E além desse desafio da lata, amor A gente inventou quais desafios, Diana? Desafio do plástico, desafio do vidro, desafio da caixinha Isso, amor Não lembro, não, acho que foram só esses E se você não assistiu a esse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo Para vocês assistirem tudo Isso, amor Então vamos fazer de novo esse desafio, gente Porque vocês perdem muito a temporada desse desafio Então vai ser assim, né? Como nos primeiros, tem 10 latas compradas normais no mercado E dois deles são surpresa Porque todos os nossos vídeos tem dois surpresas E uma surpresa é boa e outra é ruim, gente Porque pegaram vai ser tipo a polícia da pessoa azarada, né? E aqui está todos os papéis Então bora a sorteia, gente Eu só vou pegar coisa boa Eu também, só vou pegar doce Tá sendo doce? Sai, jogo Jogo É, você começa É, eu começo porque tu vem Ai, gente, tô com medo O que será que vem pra mim? Ó, vou deixar aqui Tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê Número 1 Pra mim, você é a número 1 Número 1, essa aqui é 1, né? Ou eu começo por lá Exato A número 1 Pra quê? 1, 2, 3, e... 1, 2, 3, e... Já... Ué? Ah, eu acho que... Abacaxi? Não, acho que é leitininho Não, não... Ah, é leitininho! Então é uma boa Ah, gente, é leitininho mesmo De boa, porque leitininho é muito bom Oh, já tá até perto do leitininho Já tá... Porque, tipo assim, aqui a gente usa muito leitininho, né? Com açaí É, com açaí Gente, melhor coisa da vida, meu Vou comer no meu leitininho 1, 2, 3, e... Já! Nossa, mano, você não vai engasgar, não? É que ele pega aqui Ó, como é... Ah! Ah, tá gente leitininho aqui! Sobe, Gretta! Na sua porca! Você é porca! Ai, creme, que nojo! É tudo no meu dedo Ai, creme! Agora é a minha vez, hein? Ai, eu não quero ver a coisa ruim Gente, tá tudo grudado O meu é igual Onze! Número onze! Ó, tem leitininho É aqui Esse é o onze 1, 2, 3, e... Ah, não Quero! Ele te persegue, né, não? Gente, olha, pra quem não sabe A de ela não gosta Sardinha com óleo A de ela não gosta, gente Eu prefero o atum Sardinha Gostoso comer leitininho puro, né? Gostei, hein? Hum, delicinha Ah, não! A perna deu! Olha, olha o que eu tô usando! Nossa, que cheiro! É, a gente vai falar pra você abrir aqui A perna, mãe, que nojo! Tá tudo no meu cabelo Ô, Gero, tinha prato Eu quero pra você abrir em cima Você não sabia que vaza? Não Eu não abro lá Tá de sardinha Gente, a Gero fez Gerozice Coloca aí nos comentários Hashtag Gerozice Se ela não fizer isso Ela não é Gero, gente Ah, nossa Agora tá infestando esse cheiro Nossa, olha esse cheiro Não, e o pior que esse daqui É só Sardinha com óleo Então imagina Caiu óleo No pano inteiro aqui Ai, tá melecando tudo Não dá pra pôr aqui e abrir Porque não dá, sabe? A altura Ai, produção, por favor Ah! Não dá pra não derrubar no pano, tá, amor? Ah! Ai, amor! Ai, gente! Deixa eu filmar isso Deixa eu filmar isso Meu Deus do céu Volta fazendo pompice O senhor queda, Gerozice Nossa senhora Meu Deus do céu Gente, eu acho que ninguém nessa casa sabe abrir lata de sardinha Ela é melhor eu ter abrindo Vamos fazer assim, vai Vou pegar ali Já deixa eu dar uma bocada Vamos continuar É, é, é Já dá pra pegar, vai Tô, Gerozice Olha, depois de horas E tentativas infinitas Ai, credo Tem parte cinza do peixe Ai, de pior sujeira Vai cair, Gero, do outro lado Olha aí, cuidando Nossa, tudo isso você vai comer? Eu não tô conseguindo pegar Ai, Mari, ele tem espinho Pode comer, é molinho Não é ruim É que eu não posso olhar Eu tenho no olho da parte cinza Mas o sabor é gostoso, sim É gostoso, gente Eu gosto E vocês? Mas é que eu vou muito pela aparência É verdade A Gerozice É muito mais aparência Gente, o papelzinho Número 6 Ai, você já pegou Um, dois, três, quatro, cinco, seis Esse? É, número 6 esse daqui, amor O que será? Ai, é algum especial, hein, Mari? Não é bom? Especial não é surpresa Ai, meu Deus do céu, gente Torçam por mim Ai, gente Tá duro Ai, não quer abrir Nossa É uma punição Vai Ai, é Nutella Ai, que alegria, né, amor? É o mini potinho de Nutella Ai, que alegria, gente Então ela pegou uma surpresa boa Olha Porque quem fez a surpresa foi a mamãe Então ela colocou a Nutellinha dela pra ver Que fofinha Obrigada, Mari Foi de sardinha pro chão de novo Ah, Jesus Lá é uma gelada de negócio pra cozinha Então, gente, eu vou comer minha Nutellinha Não, mas ela é tão fofa Ela é tão fofa Olha que fofinha Olha que coisinha mais bonita Colher tão grande que ela nem vai fazer Nossa, nem é tão grande É um potinho que é muito pequeno Ué, tá saindo da metade, olha Vai Então eu vou pegar já o meu, hein Agora o meu é número 12 Nossa, você tá indo 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 aqui Esse, né, o 12 Lá vou, hein Coca Zero Eu amo Coca Zero Gente Gente, por incrível que pareça Aqui em casa a gente gosta mais da Coca Zero Do que a Coca Zero Eu gosto do sabor da Zero É, eu acho que o sabor da Zero Vai com o açúcar normal O que vocês acham? Qual vocês preferem? Ai, sua vez, Mari Caramba, que delícia Olha, depois da sardinha Melhor coisa com a Coca Zero É Gente, muito bom essa Nutella, sério Vai, Maro Acelera Olha, eu não quero pegar nada Porque eu não quero tirar esse gol da Nutella Doi Eu acho que a produção está mezando É que o dente está sujo Olha aí, Diana, o que está de lado Ai Número 2 O dente está nutelado É, gente Vai Esse formato de lata Me lembra milho Ervilha Essas coisas, letinha Creme de leite Ai, creme de leite Ah, mas creme de leite não é muito gostoso assim, né Ah, mas é melhor do que ervilha É verdade, ó Nossa, como eu já vou abrir com esse abridor Lá vou, hein, gente Lá vou Uma colhercinha assim tá bom, né, Diana Vai, tá bom Vai, mano Pode misturar com a Nutella? Não Mas agora eu vou pegar o meu Por favor, coisa boa Coisa boa Coisa boa Coisa boa Coisa boa Coisa boa Número 7 Esse grande? 1, 2, 3 e... Caraca O que aconteceu na sua boca? Vai, eu vou pegar o que eu escrevi pra você Pouquinho Porque eu estou de dieta Tá, vai Ah Não Vai, Diana Espirra de você Eu tô ficando com medo Vai Vai lá na goela dela Ai, que delícia, Diana Gente, eu vou comer chantilly assim Puro de foi muito bom Tudo bem? Adorei Ah, eu queria tanto pegar chantilly Que inveja É muito bom Valeu a pena ter pegado o sérgio Porque você pegou duas coisas boas, amor Valeu O meu próximo, amor, o Zé Número 5 Aqui Ai, meu Deus É outra latona Bem tininho É, pra não pesar Vai, Mara Vai, Mara Abre, Mara Aramaxi Ah, bom Vai, 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 tá cheio gostoso, né Eu amo Eeei Aqui, gente Coloquei aqui a fatia de apacaxi Aqui, porque pra segurar a latona Tá muito pesada E vamos comer Hum Ah, tá só tão docinha 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 Nossa, tá maravilhosa, Diana Ai, eu queria Bem suculentinha Nossa, eu tenho que ir com o dono Nossa Número 4 Número 4, esse, pequeno Ai, Mara, eu acho que a ervilha vai vir pra mim, hein Ai, meu Deus, ai, meu Deus Que que é que Ah, não É lepa de legumes Ah, é lepa de legumes Pode abrir, professor Ai, tá pronto Ai, isso aqui não é nada apetitoso Quer colocar no pratinho pra você comer ou comer aí mesmo? Fica daqui mesmo Tem mais cenoura do que Eu tenho cenoura, batata e ervilha Ó, peguei Ai, no Japão é diferente Lá era batata, ervilha e milho É gostoso É gostoso? É gostoso Hum, eu gostei Próximo Meu é Tatatá, tatatatá Três Deve ser esse Eu acho que é ele aqui, né Ai, já é parede de um abacaxi, esse aí, olha Parece que é uma fruta Será que é outro abacaxi? Vai, Mara Vai, posso puxar? Vai, puxa aí pra mim Vai Hã? Figo em calda Eu já tô comendo figo inteiro assim, calda Tipo, eu gosto da fruta figo, mas assim eu nunca comi Isso vai ser bom Bora, Mara Jair, não para de ser goloso, você ainda tá comendo chantilly? Ela é goloso, ela Uhum Ó, o figo chegando Olha que pequenininho Eu vou achar que ele é maior Eu também Vai, Mara, prova, Mara Gente, tamaninho Isso aqui é curioso Eu acho que esse aqui é figo filhote Como vai ser bom? Figo baby, figo baby Ah, peraí, gente, tá gostando de mandar Gostou a meter, hein Cara, olhando, não é que tá gostoso Nossa, que doce Vai, agora eu vou pegar o meu, então É bem docinho, ó Gostei Gente, só tem três e ainda ninguém pegou punição ruim, hein Ah, não quero, não quero, não quero Oito Ai, Jair, é você Ai, ai, ai Vai, Jair, vai estar passando aqui É o potinho da Nutella também Ai, tá passando O que que é ali dentro? Jair, olha Berinjela com geleia de pimenta Pimenta e pimenta Ah, não Ai, não viu Nossa, olha aqui, gente Não, não, puxa aqui, Jair, puxa aqui Ah, não É uma pimenta É uma pimenta inteira Nossa, mamãe, olha Mamãe, você não tá com dó Mas ela foi bozinha comigo Vai, é pra morder? Vai Deixa eu ir pegar o meu próximo A geleia de pimenta doce com um pouco Então ficou melhor Ah, é? Vai, mais uma bocada, amor Você vai pegar a pimenta inteira? Vou Eu vou inventar a Mauro Porque eu sou forte Um, dois, três e já Tudo bem? Você vai vomitar? Você engoliu já? Eu já vou pegar o meu Ah, tem mais dois Vamos abrir junto? Tudo bem, Jair? Sobrevive Caraca, Jair É a última, gente Vamos abrir junto Ai, deu calor É normal com a minha pimenta Vai ficar calor? É Parece que não deu algum calor Que vai dar quando isso for sair Um, dois, três e já Dez Então meu de lá, né Porque eu ia dez Ixi, Maria Um, dois, três e já Ai, tomate pelado inteiro Eu vou ter que engolir isso Isso é um óleo, gente Óleo composto de soja de oliva Nossa, cara Jair, o seu é pior que o meu Gente, eu acho que eu me dei melhor Nesses desafios que você, né Mara, você pegou surpresa boa Peguei surpresa ruim Eu já perdi nesse desafio É verdade Ai, que legal Então eu ganhei Como abre? Dois horas depois Tá bom por aqui Ai, Jair Olha, gente Meu tomate aqui Ô, mas não tem nem um salzinho É pra eu tomar aqui? Ou um açúcar Sei lá Alguma coisa pra eu comer com esse tomate Ai, Jair Tá bom Tá bom Ai, olha Esse é um óleo Para com isso Vai fazer mal pra você Começar Nossa Ai, Jair Meu tomate pelado já tá aqui Ou você prefere como Tomate com rum Um, dois, três e Não vou engolir não Muito nojento Óleo puro não O sabor da pimenta é o pior Mas esse eu não consegui Por causa que é óleo Não sei Não deu Esse tomate tá azedo Não deu, gente É Minha boca tá oleosa Esse tomate também não tá gostoso não Eu devia ter pegado no final A Nutella Que é a boca mais gostosa, né Mas e aí, gente Vocês gostaram desse desafio? Digo que sim Porque eu sofri comendo pimenta Tive que pôr óleo na boca E comi sardinha Com um negocinho prata Então, amor Clique bastante no joinha Para a gente poder gravar mais vídeos nesse estilo Vocês querem ter a parte 2 Do vidro Na caixa Do plástico Se vocês quiserem É a parte 2 Falar aí nos comentários Que tem de gravar De novo pra vocês Porque acho que deve ter Coisas novas de vidro Coisas novas de caixinha Sim Tem de gravar pra vocês Tá bom, amor Então, Jair Agora vamos para Hora do beijinho Beijinho da semana Beijinho da semana Um super beijo para a Suzana O Davia E Josiane Um super beijo, gente Lembrando que para você participar Do beijinho da semana Se você não colocar nos comentários Hashtag beijinho da semana Isso que daí Sorteia 3 pessoas Em todos os vídeos Tá bom, gente? E um super beijo para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Tchau, amor Eu me dei bem nesse desafio Eu fui a vencedora Mas eu tenho gentilí Mostra a minha voz de gentilí Tchau Tchau Tchau